Felinhos, Test Ride, lançamento BMW, circuito Pan-Americano, F900R, a Fun Bike da BMW. Várias situações climáticas, pista bolhada, depois secou, depois tinha uns córregos no meio, então deu para sentir bastante a proposta dela, porque temos que pensar que essa moto aqui, ela é uma aliada do dia a dia, pode ser uma companheira de estrada, para você andar com garupa, fazer um track day, porque ela tem conforto, ela tem agilidade, ela tem versatilidade e ela tem bastante tecnologia que te ajuda a fazer uma pilotagem segura. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui é o barulho desse motor, a gente está falando de um bicilíndrico paralelo, só que ele tem um som de V, então incorporado realmente te traz uma sinfonia bacana e com vida acelerada. E isso é um ponto que eu quero falar para vocês, porque aqui na nossa versão, onde tem que atender a questão do som, etc., essa moto ela tem 85 cavalos e um torque de quase 9 kg, se você compara com o modelo lá fora, são 20 cavalos a menos, só que aqui você tem uma outra relação, então essa coroa está dois dentes maior, isso ajuda também legal para a agilidade da motocicleta. Dos 4.000 aos 8.000 RPM, ela tem uma patada, uma entrega, que ela vem aqui e vai embora. Então agregado ao bom conjunto, porque nessa aqui você tem a pedaleira mais recuada para trás, um pouquinho mais alto, que é a F800, e o guidão um pouquinho mais para frente, paralelo à bengala. Então quando eu sento aqui, eu tenho um 7.4, dois pés meio, estou com a bota que deixa bem mais rígido, um pé inteiro no chão, só que ao mesmo tempo, a ergonomia do tanque me facilita muito abraçar a moto com as pernas e a agilidade que eu preciso para fazer um pêndulo, puxar a moto, mudar de trajetória. Música Então eu tenho o conforto de uma Sport Touring e eu tenho a agressividade de uma Street Fighter, se eu quiser. Então ela me projeta um pouquinho mais para frente e eu fico bem com a visão do trem dianteiro e isso aliado ao torque, como eu falei, a hora que eu acelero e estou aqui com o tanque, tudo, eu tenho muita agilidade para poder colocar a moto onde eu quero. Uma diferença também que eu senti muito grande em relação à F800, não tem como eu não comparar, porque eu já andei muito na F800 de brother meu e era uma coisa que eu sentia, é que na hora que você dá a mão acima de 120, ela tinha um chacoalhar, porque o quadro torcia, mas ele não torcia muito a favor, é como se ele tivesse um delay em relação ao motor. Essa aqui não, você dá a mão e o conjunto está estabilizado, não tem esse, ela ficava assim. Essa não tem isso, ela flui e vai embora. Suspensão dianteira invertida, 135 milímetros, sem ajuste hidráulico de compressão e retorno. Já na traseira, 142 milímetros, pré-carga na mão e retorno também manual na fenda. Só que, olha isso aqui, a hora que você põe para conversar o conjunto, você viu que está bem uniforme? Então, ela está muito estável e isso é muito seguro para a pilotagem. Banco confortável e você não se cansa. Ajuste dos manetes aqui, então para quem tem um dedo mais curto, um dedo mais longo, também vai conseguir deixar a moto mais adequada para você. Aerokeep de fábrica, então o freio igual do início ao fim. Pistão radial brembo, disco duplo. Realmente, essa aqui calçada com rosto 3. Essa coloração é a versão Sport Plus. A preta e detalhes prata é a Sport. Quais são as principais diferenças? Primeiro, que você não tem a chave para dar partida. Preparada para GPS. O painel de ambas é igual, TFT idêntico o da S1000RR. Poxa, uma moto que é uma fanbike aqui, uma roadster com painel da Top, é bem legal. Dois modos de pilotagem a mais, dinâmico e dinâmico pro. Vou mostrar aqui para você rapidinho. Até deixei num formato aqui, que é bem bacana. ABS e Pro também, vou falar deles. Primeiro aqui, então dinâmico e dinâmico pro. Esses dois, você tem um freio motor que também se adequa à pilotagem. E quando a gente fala de um bicilíndrico, torque, ao mesmo tempo, muito freio motor. Então, aqui não. Se você quer uma coisa mais fluida, um ataque de curva mais confortável, deixar ela caminhar mais, você consegue aqui com esse freio motor dinâmico. O ABS Pro, ela permite um deslizar um pouco maior da traseira. Então, quem gosta de dar uma brincadinha e encaixar rápido para a curva, aqui vai conseguir também. Até quem tem dificuldade, vai fazer uma pilotagem segura. Outro ponto, kickshifter up and down, muito bem ajustado. Tanto para aumentar ou reduzir marchas. Em algum momento usei ele, outras só com a embreagem para ver se tem alguma coisa. Luxinho, ele não dá nenhuma cabeçada. Isso é bacana. Então, o painel você também consegue mudar a leitura dele, se você quiser. Aqui, ó. E você muda a forma dele entregar aqui. E essa questão da inclinação, ele poder ler isso, que nessa versão tem, você tem uma noção de quanto você inclinou para a direita, quanto você inclinou para a esquerda. Bem legal. E o monitoramento também da pressão dos pneus. Então, são itens a mais que tem nessa versão aqui. O que deixa também o produto com um valor um pouco mais elevado. Então, quem gosta de bastante detalhe, essa Sport Plus vai te atender. Se você quer ela na versão mais tranquila, mais com modos de pilotagem, um pacote bacana também eletrônico, a Sport vai ser a sua parceira. Beleza, filhinhos? Bom, agora eu vou deixar você com duas voltas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL